Sofia! Filhinha, acorda! Você está de férias em Costa de Saúl Ipe na Bahia. Vamos, meu amor, levanta! Vamos aproveitar, filhinha! Estou com sono. Baby, quer dormir mais um pouquinho, mamãe. Mamãe, não quero levantar. Vamos, filhinha! Vamos aproveitar o dia. Que tal se a gente pegar uma piscina? Piscina? Acordei, mamãe! Acordei! Eu quero ir pra piscina! Eu quero ir pra piscina! Oba! Eu vou pra piscina! Eu vou pra piscina! Eu vou pra piscina! Oba! Então vamos, Sofia! Vamos nos arrumar? Vamos colocar o seu maiôzinho e vamos pra piscina! Eba! Eu vou usar roupinha de banho nova que a mamãe comprou! Vamos, filhinha! Vamos! Mamãe vai te levar agora mesmo pra piscina! Quero tomar banho de piscina, mamãe! Eu vou pra piscina! Eu vou pra piscina! Mamãe! Que lugar bonito, mamãe! Olha, mamãe! Dá até pra rolar na grama! Sofia, tá bom! Chega de rolar na grama! Vamos, vamos pra piscina! O dia está tão lindo! Vamos aproveitar, filhinha! Vamos, mamãe! Vamos lá, mamãe! Chegamos, Sofia! Chegamos na piscina! Vamos entrar na água? Água! Eu tenho medo de água, mamãe! Eu tenho medo de água! Não precisa ter medo, Sofia! É só molhar os peizinhos! Tem monstro na piscina, mamãe? Não, meu amor! De onde você tirou isso? Na piscina não tem monstro! E se eu afundar na piscina, mamãe? Não, filhinha! A mamãe vai estar aqui o tempo todo com você! Água é gostosa, mamãe! Água é gostosa! Eu estou na piscina, mamãe! Eu estou na piscina, mamãe! Na piscina! Muito bem filhinha, você conseguiu Sofia, você é muito corajosa Oi turminha, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo E se inscrever em nosso canal E para continuar assistindo aos nossos vídeos, clique em uma das imagens Beijo galerinha, tchau tchau